Nos próximos dois a três anos, a China vai despedir entre 5 e 6 milhões de funcionários. A informação é avançada pela Reuters com base em fontes próximas do poder. Pequim quer reduzir o excesso de oferta em diversos setores industriais, através do encerramento, por exemplo, de empresas públicas fantasma, que funcionam graças a ajudas públicas para evitar agitação social. A China tinha já revelado o despedimento de quase 2 milhões de trabalhadores nos setores do carvão e do aço. Para atenuar os efeitos sociais, as autoridades vão gastar o equivalente a 21 mil milhões de euros.